Para auxiliar na preparação para as provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, um cursinho gratuito será oferecido pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares. Miguel Braza e Flávio Motto conversaram com o coordenador da iniciativa e contam detalhes para a gente. É, ainda mais sendo de graça, melhor ainda, né Miguel? Pois é, Nico, é uma ótima oportunidade para quem vai fazer o Enem 2023. Os aulões começam hoje e vão até o dia 10 de novembro, mas quem vai explicar melhor para a gente é o Vinícius Mendes, coordenador do cursinho. Vinícius, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Fala um pouquinho para a gente, na primeira coisa, o que significa esse intensivão? Bom dia, Miguel, bom dia a todos que nos acompanham. Então, esse intensivão são aulas, aulões que a gente tem chamado de revisão para o Enem, para essa versão de 2023 que já vai ocorrer no próximo domingo, né, no dia 5, a primeira prova. São aulões onde a gente busca fazer revisões das principais matérias que caem no Enem, então a gente não vai abarcar conteúdos extensos, então é mais dar uma resumida em conteúdos que já foram estudados. Nessa primeira semana a gente já vai ter os conteúdos de ciências humanas, de redação e de linguagens, que são os conteúdos da primeira prova. E na semana que vem a gente segue com o cursinho, com os aulões, as revisões da segunda prova do Enem, que é ciências da natureza, seus tecnologias e a matemática, que é uma prova também bem puxada. Os interessados em participar, o que devem fazer? Então, os interessados, eles podem comparecer diretamente ao local onde é que está programada as aulas, que é na Avenida Moacir Paleta, 1167, no bairro São Pedro. É na unidade São Pedro, da UFJF, que funciona ali no bairro. Não precisa fazer inscrição com antecedência, é só ir. A gente pede para chegar com um pouco de antecedência, alguns minutos antes, uma hora antes, para saber o local e para se acomodar, porque a gente tem um limite de 80 lugares na sala de aula, então a gente vai dar preferência para quem chegar primeiro. Lembrando que esse é um projeto de extensão da UFJF, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem um campus aqui em Governador Valadares, ele é gratuito, ele é público, assim como as aulas da universidade, os cursos da universidade. É um cursinho que iniciou já no início do ano, março, abril, e nós agora vamos fazer a revisão, porque é a reta final e resolvemos abrir para a comunidade poder participar desses aulões. O foco são quem vai fazer o Enem, os candidatos ao Enem, quem está no terceiro ano vai concluir o ensino médio agora, e para quem já concluiu o ensino médio, quer entrar na universidade, vai fazer o Enem. Quem está ainda no primeiro, segundo ano, a gente sugere a oportunidade de fazer o cursinho no ano que vem, acompanhar nosso Instagram, que a gente vai abrir uma nova turma no ano que vem, para quem deseja, quem é de escola pública, deseja fazer o cursinho. Muito bem, a gente agradece a sua participação conosco aqui pelo Balanço Geral. Só lembrando, Nico, que as aulas revisionais são gratuitas e acontecem de 7 da noite às 9 e meia, na Unidade São Pedro, localizada na Avenida Moacir Paleta, 1167, no bairro São Pedro. Miguel Brás para o Balanço Geral. Tá aí, boa dica, né? Ah, no 0800 melhor ainda, né? Faz uma revisão no 0800. Faz uma revisão no 0800.